Música Carlos Meschini, da Meschini Assessoria Imobiliária, prestigiando esse evento Um evento muito importante, que está reunindo os empresários da nossa região Que isso acaba fortalecendo significativamente para todos eles, né Meschini? Sim, é uma ideia fantástica do pessoal da LEMIDIA, né? De unir todo o pessoal, os empresários, aquele pessoal que faz aquele network Para a gente ficar mais fortalecido, mais entrosado, né? Falar a mesma língua A gente percebe o crescimento de vocês Nova sede no ano passado, estivemos lá prestigiando, Pedro lá principalmente Lançamento da My Place Você estava falando de outros empreendimentos aí, outros compram em 2012 O negócio promete para chegar na condição de grupo, Grupo Meschini Pode falar um pouco disso? É, a gente tem uma ideia de fazer o grupo Eu tenho esse projeto que eu devo ir lá fazer uma entrevista com o Pedro E explicar isso Deve ser aí mais um ou dois meses A gente está em desenvolvimento dessa ideia É uma ideia muito legal A nossa meta desse ano realmente é isso É fazer toda uma mudança que já está existindo dentro da empresa É o crescimento por estrutura É o que a gente quer Como é que é para o empresário Que inaugura a sua sede Você já estava na Anacosta Continuando na Anacosta E agora na Tolentino Ou é o empresário que inaugurou alguns meses atrás E aí você chega e fala assim A casa está pequena A casa já não comporta mais o número de colaboradores Como é que é isso na tua cabeça? Não, é muito louco Eu, graças a Deus Eu me sinto privilegiado De estar num momento tão especial Tanto da minha carreira Quanto da cidade Na minha área Eu acho que é um momento único A gente tem que aproveitar E eu, realmente Eu tenho seis meses na casa E ela está pequena E a gente manteve na Anacosta E já peguei uma nova sala na Anacosta Porque já não estava cabendo na Anacosta Esse momento seu especial Que você estava falando Na questão profissional Como é que é um momento especial Na questão pessoal Hoje com a Fabiana O Vitório chegando Aí batendo as portas Como é que é esse momento gostoso hoje da família? Ah, é único, né? A gente planejou muito o Vitório Falamos que agora é a hora De dar essa nova cara Para a nossa vida Para a nossa família A gente já tem o Leonardo Com 15 anos E agora com o Vitório Que está nascendo aí Num momento especial, né? Com o Grupo Mesquine Junto com a Mesquine Junto com todos esses Empreendimentos Que a gente vai lançar Se Deus quiser Muitos que vocês Vão estar com a gente E acho que até o final do ano Tem muita surpresa Para a cidade de Santos Muito mais Que todos imaginam Vamos com o Leonardo Silva Ele que é o gerente operacional da Potenza Toda balada Para ela poder funcionar Tem que ter som e luz Tem que ter ali O sistema Funcionando perfeitamente Não é, Leonardo? Tem que ter toda uma estrutura por trás Que só faz a varela a pena E a Potenza é isso Ela traz o som A luz E o diferencial dessa empresa É o painel de LED Que poucas tem aqui em Santos E a gente chega com o painel de LED Com o nosso grande diferencial da empresa Do Alex Potenza Que é o proprietário Que é o diretor Ele deve ter essa preocupação constante De estar se atualizando no mercado De buscar novas tecnologias Para poder estar implantando E isso acaba tendo um diferencial Na hora da contratação Vocês conseguem sempre apresentar Um diferencial para o cliente Leonardo? Sim, então O grande diferencial na Baixada hoje É o painel de LED A gente está inovando cada vez mais Apareceu alguma coisa nova A gente vai buscar Tenta trazer para a Santos Para ser o grande marco na sua festa Na montagem dos equipamentos Às vezes as pessoas vêm para a festa E não tem uma noção exata Da estrutura Da logística Que é para poder montar Normalmente Quanto tempo se leva Para poder trazer Toda essa estrutura Montar, adequar Porque é muito desgastante As pessoas não tem noção Desses aparelhos Para poder estar adequando Da forma como fica depois Na festa, né Leonardo? É Dependendo do evento São três dias Dois dias antes que a gente monta Três dias? É Dependendo do evento Da sua proposição Esse aqui a gente montou rápido Porque Tudo planejado já Já tinha na cabeça Isso facilita É Sim O planejamento sempre Para seguir É para a gente A gente tem um planejamento Sabe o que a gente vai fazer A gente já passa Para os funcionários O que tem que fazer Chegou, fez, funcionou Tudo certo Alan Ayres Ele que é o diretor Da House Decor Prestigiando esse evento Você que é um parceiro Da Alien Media É um momento aí Sublime na cidade Reunindo tantos empresários De tantos segmentos Com certeza Flávio Uma boa noite Para você Para o seu público Pedro Um abraço Para você também É um prazer muito grande Estar aqui Com esse grupo Fantástico De empresários Que realmente investem Na cidade Que acreditam Nos resultados Que ela pode oferecer A Alien Media Vem facilitando Esse nosso trabalho Nos escritórios Nos consultórios Com as suas televisões Somos apoiadores Do evento E somos parceiros Deles também Nas atividades Que eles exercem Aqui na cidade Você tem percebido Nos últimos anos Cada vez mais O desejo O sonho das pessoas Que é decorar sua casa Que é ter tudo De bom gosto De boa qualidade A aproximação Com os profissionais Que até então Os arquitetos Num dado momento No passado Eram coisas inacessíveis E hoje o design O arquiteto Profissionais São coisas que estão Muito próximas Classe A, B, C Que cresceu muito Você percebe Esse crescimento Como é que você se sente Nesse momento Esse bom momento Da nossa região Olha eu acho que isso Tem muito a ver Com a economia Graças a Deus A economia do Brasil Está muito melhor A distribuição de renda Muito instável Eu acho que o principal Distribuição de renda A classe C compra muito A classe B compra muito A classe A compra muito Eu acho que realmente Esse equilíbrio É fundamental E na nossa loja A gente tem observado isso A gente atende Todos os públicos Os profissionais Eles também Foi meio desmistificado A ação deles Tinha isso né Tinha Era só pra classe A Porque realmente Um tempo atrás O dinheiro só circulava Na classe A Hoje em dia Uma família de classe C Ela trabalha Com o profissional Ela decora a sua casa Ela tem produtos Muito interessantes Porque o mundo Hoje também está globalizado Eu recebo os produtos Do mundo inteiro E eu tenho produtos De entrada Intermediários E de realmente Alto padrão Olha nós estamos gravando Uma quinta-feira Hoje dia 29 Mas dia 3 Dia 3 Temos uma grande novidade Que você pode falar Agora no programa É com grande prazer E muito orgulho E muita dedicação E muito esforço E até um pouco De sacrifício Que nós conseguimos Abrir agora O segundo piso Da nossa loja É muito trabalho É muita dedicação Quem não acompanha E vê só na televisão Pensa que é fácil Não é fácil Mas Santos Vai receber em breve Uma loja Que poucas cidades Tem no Brasil E que está no mundo Eu viajo muito Graças a Deus A gente viaja pra fora Do país Vai pra Europa Vai pra América E eu visito Toda a loja Que eu posso visitar E Santos Vai ter o prazer E a honra De receber essa loja É um ambiente Muito sofisticado Muito pontual Carla Felipe Foi a nossa parceira Novamente Nesse trabalho Ela conseguiu Realmente No meu ponto de vista Se superar E quando eu digo Sofisticado Não quer dizer caro Importante destacar Sofisticado É o bonito É o belo É o bom gosto Que está acessível Então é isso Que eu convido vocês Seu público O nosso público Que está toda hora Ali com a gente A conferir A visitar a gente É pra se apaixonar novamente Tchau Tchau Tchau